Mauro, quem está jogando melhor? O que você quer dizer com jogar melhor? Quem é mais... É resultadismo ou quem está jogando melhor? Não, eu quero saber... Jogando mais futebol. Mais agradável de assistir. É o Flamengo, claro. Para mim é o Flamengo, não tem a menor dúvida. O Palmeiras é o jogo de sempre. É eficiente, é pragmático, pode levar o título, óbvio que pode, mas é um futebol de sempre, de vitórias apertadas, sofridas, salvo, ou uma outra exceção. Hoje foi mais uma vez, em função de uma série de questões, entre elas o destempero de um jogador que é tratado como folclórico, mas que a cada jogo em que ele faz uma bobagem, ele mostra o quão irresponsável ele pode ser a ponto de refundar o time inteiro, que é o Davidson. Hoje, de novo, tornou um jogo complicado por conta de uma expulsão esdrúxula no final de primeiro tempo, sem a menor necessidade. Agora, com relação a jogar com o velho melhor, no meu conceito, o Flamengo, no que significa, vai ser campeão. Significa que vai ser campeão. Até porque o Flamengo começou a jogar um bom futebol agora nos últimos jogos, com a mudança de técnico. E teve alguns momentos antes da Copa do Mundo também com o Barbieri. E isso não é o bastante. O campeonato é uma longa corrida de regularidade também. O Palmeiras é um time muito regular. Mas, como futebol é futebol, eu, sinceramente, não me apaixono. Eu acho que é um pouco da... A liderança do Palmeiras, com o conceito do jogo do Escolari, quando eu falei que o Escolari voltar ao Brasil achava um retrocesso, eu quis dizer o seguinte. Não significa que não possa ser campeão. Pode ser campeão. No Brasil, qualquer técnico pode ser campeão. Com esquemas conservadores e tudo mais. Eu acho que é uma forma de jogar que eu considero velha, cansada, pragmática demais. Faz um gol, me fecho. Jogo no contra-ataque. Funciona? Claro que funciona. Tem vários camarões ali. E é o grande candidato a ser campeão. Provavelmente será o campeão do Palmeiras. Tem grandes possibilidades. Tem quatro pontos diferentes. Mesmo que venha a ser derrotado pelo Flamengo, tem uma tabela depois mais fácil. A não ser que ele se embanane com boca, com libertadores, e tenha uma sequência ruim, tropece. Aí ele pode se complicar. Mas eu acho até que o jogo de sábado, ele é decisivo para o Flamengo. Para o Palmeiras não. É isso. Se perder, continua na frente. Então, para o Flamengo é decisivo. Ele tem que vencer de qualquer maneira. Palmeiras não. Agora, analisando futebol, falando que quem joga melhor futebol, nesse momento, é o Flamengo. Pode ser que a partir de sábado seja uma porcaria de novo, como foi em outros momentos, seja um tipo de banana outra vez, e se afunde uma vez por todas. Mas eu vejo dessa forma. Aí é questão de gosto de cada um, da maneira que você vê o futebol. Sim. Ah, então eu vejo o seguinte, Mauro. É resultadismo 11 jogos no retorno. 9 vitórias e 2 empates. Se a gente olhar só para os resultados, eu estou te respondendo. Eu acho que é resultadismo. E acho que o Flamengo tem jogado mal. Mas 9 vitórias e 2 empates. Eu acho que... Não, eu falei jogando mal. Não, porque não joga bem, passar sufoco. Eu falei que o outro joga melhor. Hoje é para quem? Eu falei que o Flamengo, para mim, hoje joga melhor. Palmeiras passando sufoco. Quando? Hoje passa sufoco. Hoje, um jogador a menos por mais... Mas isso por quê? Não, não. Quem escala o jogador? Peraí, peraí. Peraí. Nós estamos falando de jogar futebol com um jogador a menos. Você gosta do futebol de Palmeiras? Gosto. Eu não gosto. Pois é. Mas é o seguinte. Como é que a gente pode achar que é apenas pragmático um time ganhar no segundo turno 9 jogos e ter 2 empates? Eu acho que é um jogo pragmático. Pragmático não significa feio, que não vale. Não, eu disse que não vale. Você que está dizendo isso. Eu falei que vale, que deve ser campeão. Eu não gosto desse tipo de jogo. Eu falei que eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto, não sou obrigado a gostar. Então. Eu acho que o futebol... Mas não é não, porque você falou que o Palmeiras passou sufoco. Onde o Palmeiras passou sufoco? Hoje o jogo foi 2 a 1. Terminou como? Porque teve um jogador a menos. Mas por que teve um jogo de expulso, Antero? Peraí. Por que passou sufoco contra o Serro Portenho? Nós estamos fazendo aqui... Pela mesma razão. Mauro, Mauro. Você coloca em campo o jogador. O jogador a menos. Outro dia, por exemplo, também se criticou o Palmeiras com um jogador a menos. Quem foi? Serro Portenho? Sei lá. Sim. Não pode jogar então. Um a menos. Mas por que tem um jogador a menos? São Paulo, passou sufoco contra o Grêmio? Passou sufoco contra o Cruzeiro? Passou sufoco? Não, eu quero saber do sufoco. Passou sufoco contra o Cruzeiro? Contra o Grêmio? Contra o São Paulo? Você está selecionando alguns jogos e não passou sufoco. Não. Agora, há vitórias que foram apertadas. Você passou sufoco, Mauro. Quanto o Esporte Recife? Como foi a vitória sobre o Esporte Recife? O Palmeiras está 14 jogos sei lá quantos sem perder. Você pode ganhar, Antero. Vários jogos de 1 a 0 é apertado. Eu não falei que isso é resultadismo. Você falou que para quem gosta de resultadismo não está ótimo o Palmeiras. Mas para quem o meu conceito de futebol eu não gosto. Eu estou dizendo o seguinte. Vamos por calma. Eu não disse que é resultadismo. Eu digo que eu não vejo futebol só com resultadismo. Se nós olharmos só para o resultado é resultadismo. Minha opinião. E olhar só para o que o Palmeiras consegue nos resultados com o seu farto elenco sem analisar o jogo em si para mim é resultadismo. Minha forma de pensar. Eu acho que é um jogo pragmático. É um jogo feio muitas vezes. É um jogo sem fome sem apetite pelo gol. Faz 1 a 0 quando São Paulo e fecha. Faz 1 a 0 contra o Grêmio e se fecha. É sempre assim. Eu não gosto. Você gosta? Palmas, ok. Eu não gosto. Prefiro um jogo mais solto de um time mais agressivo com mais fome. Agora, se as pessoas gostam nenhum problema. A pergunta foi feita e eu só respondi. Não acho um futebol consintonizado com um jogo mais, digamos, moderno. Mais atual. E mais agradável também. E mais agradável também. Eu acho que o futebol do Palmeiras está mais para Mourinho do que para Guardiola. Como é que você explicaria o que o Palmeiras tem o segundo melhor ataque do campeonato e o segundo melhor defesa? Porque tem muita qualidade, Anteira. Palmeiras e Botafogo. Vou lhe dar uma dizer. Palmeiras e Botafogo. Não, não, pera. Tem muita qualidade e o que é a qualidade? Os jogadores são ótimos. Vários deles. E joga mal. Não falei que joga mal. Por que você está falando que é resultado disso? Não falei que joga mal. Eu falei que joga um futebol. Estou tentando. Então vai. Eu falei que joga um futebol que a mim não agrada. É um futebol pautado no pragmatismo. Eu faço um gol, eu me defendo. Eu não faço um gol e busco o segundo. Eu não busco o terceiro. Eu faço um, eu me defendo. Eu contra-ataco. Eu chamo o adversário. Acho pouco. Ele não busca o terceiro e tem o melhor ataque do campeonato. Eu busco no contra-golpe, como venceu o Corinthians, como venceu o Atlético Paranaense, como venceu o Botafogo. Quando o lateral esquerdo foi expulso. E aí o Lucas Lima ficou solto e o talento do Dudu colocou a bola nos pés do Lucas Lima que fez um belo gol de virada. Por quê? Talento com talento. Sobra no Palmeiras. O adversário estava com um a menos também. O problema é do Botafogo que estava com um a menos porque o cara foi expulso. Você me desculpa, mas acho que tem uma contradição. Você disse que o Palmeiras tem qualidade nos jogadores. Sim. Os jogadores têm muito talento e o jogo é ruim. O Palmeiras joga mal. Eu falei que joga mal. Eu falei que joga um futebol que eu acho pragmático, eu acho um retrocesso o futebol que se joga no Brasil. Eu acho que o futebol que se joga no Brasil é um futebol atrasado. Isso aí para mim é muito claro. E ruim. E acho um retrocesso que nós tenhamos hoje com uma grande, digamos assim, a grande tendência do momento um estilo de jogo que é pragmático, que é o de sempre. É jogar por um gol e recuo. Joga no contra-golpe, joga em cima do centroavante grandalhão. E se faz isso desde os anos 80, 70, 90? Com o escolar desde os anos 90, mais ou menos. Eu acho isso pouco. É a mesma maneira de pensar. Mesma forma de pensar. Agora, a gente pode olhar só para a tabela do campeonato. Aliás, eu acho que nenhum time do Brasil merece grandes elogios. O futebol jogado aqui é muito pobre. E o que o Flamengo está fazendo é uma reação muito curta. Não estou dizendo aqui que é uma maravilha. Muito pelo contrário. É um sinal de vida. Eu deveria fazer algo parecido com isso há muito tempo. Pelo investimento também que tem. Mas, Mauro, que também, por exemplo, um tempo atrás, você estava achando o Flamengo morto e não estava morto no campeonato. Espera aí. Nós estamos falando de agora ou de um tempo atrás? Não, não. De um tempo atrás você vai dizer que estava morto. Mas as análises... Não, eu não falei que estava morto. Eu nunca falei que o Flamengo estava morto. Eu falei que o Flamengo era um time banana e vem jogando muito mal. E as análises têm que ser pautadas na terra em cima do que nós estamos vendo. Eu não posso pautar hoje e falar do jogo contra o Grêmio reserva quando perdeu em Porto Alegre. Por exemplo, Mauro, sabe por quê? Da mesma maneira que todo mundo fala do Palmeiras hoje e não fala do jogo do Fluminense. Chegava um Flamengo morto e ele não estava morto. O Flamengo não está morto. Estava morto. Não estava. Do jeito que estava, estava morto. Não estava. Se não muda o técnico... Estava ali. Hoje tanto não estava que estava 3, 4, 4, 4, 4... Se não muda o técnico, se não muda o comportamento, a postura, se não muda o ambiente lá dentro com uma igrejinha que manda e desmanda e agora não está mandando mais e a barração do Diego Alves é a confirmação disso, estaria morto. É porque mudaram e o demoraram a mudar. Mudar o comando técnico, mudar a atitude, o comportamento e a responsabilidade dos profissionais ali dentro. O Flamengo é um time que tinha intimidade com a derrota. Isso vinha desde o ano passado. Sabe que perdia e não ligava e isso está mudando. Está mudando porque fizeram um técnico mais experiente que está ali, eu não diria como franco tirador, mas é quase isso. Porque qual é o do Dorival? Ele sabe que ele não vai ficar. Só se ele for campeão brasileiro ou quase chegar lá e terminar o ano em alta. Talvez ele fique. Então não tem nada a perder. Ele está jogando tudo. E jogar tudo, não hesita em barrar um goleiro que não aceita e se recusa a viajar ou não quer viajar e faz beicinho e amanhã deve ser até pulido ou coisa parecida. Vão discutir a situação dele. Então o Flamengo muda de atitude a partir do momento que ele toma uma decisão importante que demorou a acontecer, que era a mudança do comando técnico. Porque tinha um técnico até jovem, pode ser promissor, mas sem tamanho para comandar um time grande naquele momento. É isso. Agora, cada análise vai depender de cada momento. E cada momento as coisas vão mudando. No dia que o Palmeiras perdeu para o Fluminense, o time do Palmeiras estava sendo achincalhado. E o Roger foi demitido, foi contratado escolar e é óbvio que o time melhorou. Poderia melhorar com o Roger? Talvez, eu acho que não ia melhorar. E acho, com base em informações que a gente tem, de que o Roger não tinha mais uma ascendência sobre o seu próprio elenco. E aí, realmente, não vai. Desse jeito, não vai. E a comunicação, muito ruim também, né? O Felipão veio, pegou um time que não era terra arrasada e tem todos os méritos de ter arrumado a casa a maneira dele. Eu sempre digo aqui, não acho que o escolar está errado, nem acho que... Ele não enganou ninguém. Porque nunca o ouvi falando que se reciclou, não sei aonde, foi fazer selfie com um técnico na hora, nada disso. Ele é desse jeito. Ele é desse jeito. Agora, é um estilo que eu não acho que seja um futebol encantador e isso é jogar bem. Eu acho que não. É um jogo que funciona, pragmático, que traz resultados, muitas vezes, às vezes não, né? A gente sabe que não. E está dando certo. Especialmente quando você tem bons jogadores, quando você tem um talento. O Palmeiras tem muitos talentos. É o melhor elenco do Brasil. É o mais caro, é o mais farto. Não tem nenhum super craque, mas todas as posições têm bons jogadores.